MÚSICA Meu protesto é feito de modo pacífico Sem armas, sem drogas, sem dedo no gatilho Meu protesto é feito de modo pacífico Sem armas, sem drogas, sem dedo no gatilho Sistema periculoso, doloroso Projétil direcionado Exterminado, esportejado A treta não tem fim Foi bombagem, tira a vida O sacrifício, sacrificado Pedra no cachimbo, mata a vida Aprisiona a alma, quem se salva? Sei lá O crime tá na veia O crime vem do ódio O safado da mancada Cê já sabe como é Vacinou Pétalas No caixão, cadê a salvação? Tanto que correu, tropeçou Caiu, sete palmos de chão Uns querem trampo, outros querem terra Vários se gloriam por estar na guerra Seu ouro e sua prata Seu carro, suas facas Será que te salva? O cálice ergueu O sangue derramou Feio dos tempos Tá aí pra você que vacilou Traiu sua mulher O seu próximo enganou Uma bala perdida no teu crânio Penetrou da miséria E você assiste na TV Ela vai saborear Aqui é R2C Mais um vingador Ou como o arrependimento Na tua consciência Um vírus letal Na tua corrente sanguínea Ha, 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 ha Cuidado com a chacena Massacre em massa Multiplomicídio Invasão das lotéricas Supermercado Carro forte Até que chama atenção O que acontece aqui É destaque na televisão Fábricas, indústria Empregos Pouco se fala Pro cidadão Só se comenta o erro A falha Ramificando em toda quebrada Desacerto Bala trocada Quanto corpo perfurado No chão Sem condição Como acreditar no que acontece Qual é o problema Você esquece Enquanto houver desigualdade O crime cresce O crime cresce Meu protesto É feito de modo pacífico Sem armas Sem drogas Sem dedo no gatilho Meu protesto É feito de modo pacífico Sem treta Sem arma Sem droga E sem tiro Será o fim Já tava escrito No sobemoto Lado esquecido Da cidade Buraco negro Cavado pela sociedade Lembrado por ninguém Residência De emotes Vivem no absurdo Os barracos Incompletam o cenário Realístico Os magnatos Linha vermelha Sinal de perigo Cenas reais Acontece A todo momento Por aqui É só olhar e ver O que viu Guardar com você É chocante É triste É lamentável O vencer a morte Caminhando lado a lado Lado a lado Lado a lado Meu protesto É feito De modo pacífico Sem treta Sem droga Sem arma E sem tiro Aqui é R2C Da realidade Mandando o sistema Dos pecos Nossa cidade Coronel Procópio Não pode parar Salve Dos irmãos do Par Meu protesto É feito De modo pacífico Sem armas Sem drogas Sem dedo No gatilho Meu protesto É feito De modo pacífico Sem armas Sem drogas Sem dedo No gatilho Sistema Periculoso Doloroso Projétil Direcionado Exterminado Espartejado A treta Não tem fim Por bombagem Tira a vida O sacrifício Sacrificado Pedra no cachimbo Mata a vida Aprisiona a alma Quem se salva Sei lá O crime tá na veia O crime vem do ódio O safado Da mancada Cê já sabe Como é Vacinou Pétalas No caixão Cadê a salvação Tanto que correu Tropeçou Caiu Sete palmos de chão Uns querem trampo Outros querem terra Vários se gloriam Por estar na guerra Seu ouro e sua prata Seu carro Suas facas Será que te salva? O cálice ergueu O sangue derramou Feio dos tempos Tá aí Pra você que vacilou Traiu sua mulher O seu próximo enganou Uma bala Perdida no teu crânio Penetrou Da miséria E você assiste na TV Ela vai saborear Aqui é R.T.U.C Mais um vingador Vou como o arrependimento Da tua consciência Um vírus letal Na tua corrente sanguínea Ha 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 Cuidado com a chacena Massacre em massa Multiplomicídio Invasão das lotéricas Supermercado Carro forte Até Que chama atenção O que acontece Aqui é destaque Na televisão Fábricas, indústria Empregos Pouco se fala Pro cidadão Só se comenta o erro A falha Ramificando Em toda quebrada Desacerto Bala trocada Quanto corpo perfurado No chão Sem condição Como acreditar no que acontece Qual é o problema Você esquece Enquanto houver desigualdade O crime cresce O crime cresce Meu protesto É feito De modo pacífico Sem armas Sem drogas Sem dedo No gatilho Meu protesto É feito De modo pacífico Sem treta Sem arma Sem droga E sem tiro Será o fim Já tava escrito No sobremodo Lado Esquecido Da cidade Buraco negro Cavado Pela Sociedade Lembrado Por ninguém Residência De modo Vivem no absurdo Os barracos Se completam O cenário Realístico Os magnatos Linha vermelha Sinal de perigo Cenas reais Acontece A todo momento Por aqui É só olhar E ver O que viu Guardar com você É chocante É triste É lamentável O vencer a morte Caminhando Lado a lado Lado a lado Lado a lado Meu protesto É feito De modo pacífico Sem treta Sem droga Sem arma E sem tiro Aqui é R2C Da realidade Mandando o sistema Dos P Nossa cidade Cornelio Procote Não pode parar Salve Dos irmãos do par